O supervisor do aeroporto o viu andando pelo saguão de pijama, nu no banheiro, tomando banho e dormindo no terminal, obviamente afetando a imagem do aeroporto. O supervisor, que tinha acabado de ser promovido, não podia permitir que isso acontecesse. Então elaborou um plano para se livrar de Victor. Ele disse ao homem que todos os dias ao meio-dia, quando os guardas do aeroporto trocam de turno, o portão fica sem vigilância por cinco minutos. Obviamente, ele estava implorando para que Victor fosse embora. Então, assim que Victor saísse do portão do aeroporto, a polícia o prenderia por entrar ilegalmente no país. O que ele não percebeu, foi que quando Victor estava prestes a sair, percebeu algo. O supervisor estava atrás do monitor ansioso, gritando para ele sair. Mas Victor, depois de um tempo parado, percebeu que era uma armadilha. Então ele gritou para a câmera uma frase que havia aprendido recentemente. Vou esperar por isso. O supervisor ficou furioso, e no dia seguinte, interrompeu os negócios de Victor. Ele criou um cargo especial para coletar carrinhos, e deixar o Victor sem dinheiro.